Fala, seus filhos de tazã da Amazônia! Tudo certinho com vocês, seus proplay capudo do Redmi Note 12S ou do Xiaomi Redmi Note 12. Mano, geral tava me mandando mensagem, né, que joga nesse telefone da Xiaomi no Redmi Note 12S ou no Xiaomi Redmi Note 12. Pô, Major, pesquisei lá no seu canal sensibilidade e DPI pra esses dois telefones da Xiaomi, não achei. Tá aqui, tropinha, primeiro videozão de sensibilidade pra esses dois telefones aqui no canal Major Playgamer, beleza? A galera tava muito me pedindo, fui atrás das configurações e acabei pesquisando, testando tudo certinho e trouxe aqui pra vocês em primeira mão, gratuito, mano. A única coisa que vocês precisam é tá assistindo esse videozão até o final, beleza? Pra tá acompanhando, galera, todo o passo a passo das configurações que eu vou tá soltando pra vocês de DPI, sensibilidade, configurações adicionais, aonde eu tenho 100% de certeza que vai tá ajustando a sua mira, a sua sensibilidade e você vai tá dando só vermelho já nessa nova atualização do Free Fire. Tanto no seu Redmi Note 12S como no seu Xiaomi Redmi Note 12, beleza? Se você não é inscrito aqui no canal Major Playgamer, se é a sua primeira vez, vem fazer parte aqui do canal, beleza? É de graça, você não paga nada e também deixa o like pra tá fortalecendo esse vídeo, tá alcançando outras pessoas que jogam nesses dois telefones da Xiaomi e tá ali precisando de uma sensibilidade, de uma DPI pra tá dando só o famoso vermelho, beleza? Suas lendinhas capudas, sem muita enrolação, vem comigo, tropinha. Vamos lá, tropinha, abrindo aí as configurações do seu Redmi Note 12S ou do seu Xiaomi Redmi Note 12. Vocês vão tá vindo aqui nas configurações adicionais e vai tá abrindo essa segunda opção que se chama Idioma e Entrada, beleza? Vai vir aqui na velocidade do curso, a famosa velocidade do ponteiro, né? Como é que a galera conhece, enfim. Pode tá deixando tudo no máximo. Logo em seguida vocês vão vir nas configurações de acessibilidade, vem aqui em Visual e ativa a opção Remover Animações. Puxa pro lado até chegar nas configurações de físico. Vem aqui no atraso, ao tocar e pressionar e coloca no curto, beleza? Aqui abaixo, tropa, vai ter o tempo de permanência e o atraso antes do clique. Eu recomendo quando vocês forem jogar tá arrastando tudo pro mínimo, beleza? Essas configurações. Por final, você vai ativar essa última opção que se chama Cursor do Mouse é Grande. Pra você que ficou com dúvida, não pegou, essas configurações ficam em acessibilidade, beleza? Abrindo aí as opções do desenvolvedor do seu Redmi Note 12S ou do seu Xiaomi Redmi Note 12. Logo no início, vocês vão procurar pela configuração, né, preferências do drive de jogo. Vai vir aqui no Free Fire e se tiver padrão, muda pra drive de jogo, beleza, tropinha? Agora, galera, vocês vão tá descendo aqui nessas três animações de janela, transição, duração. Deixa todas elas desativadas, desligadas, beleza? Pra isso, no caso, tá melhorando a questão do desempenho do seu telefone, evitando queda de FPS quando você for jogar o seu Free Fire. Mesma coisa lá embaixo nas opções do desenvolvedor. Vocês vão vir aqui em limite de processamento em segundo plano. Quando for jogar, coloca no máximo três ou dois processos pra limitar a quantidade de aplicativos que vai ficar aberta em segundo plano enquanto você joga, beleza? Menor largura é a DPI que vocês vão tá utilizando. 581 ou 620 é as duas opções de DPI pra você tá testando e treinando, tanto no seu Redmi Note 12S como no seu Xiaomi Redmi Note 12, beleza? Agora, vocês vão vir aqui nas configurações de tela, tamanho do texto. Quando for jogar, vocês vão tá arrastando tudo pro mínimo, beleza? Vem aqui nas configurações de modo de tela cheia, vai procurar pelo Free Fire. Se tiver desativado, vocês vão tá ativando o Free Fire em modo de tela cheia, beleza, suas lendas? Partindo agora pras configurações do Game Turbo, galera. Vocês vão vir aqui no Game Turbo, beleza? Vai abrir as configurações adicionais do Free Fire e vai vir nessas duas primeiras sensibilidade, resposta de toque, sensibilidade e toque continuos. E vocês podem tá arrastando tudo pro máximo, beleza? Apenas essa última configuração, área resistente a toque, que vocês não vai tá mexendo, beleza, suas lendinhas? E, tropinha, antes de tá soltando pra vocês as configurações de sensibilidade atualizada pro seu Redmi Note 12S ou pro seu Xiaomi Redmi Note 12, eu só quero tá dando essa paradinha aqui rapidão pra tá lembrando mais uma vez cada um de vocês que ainda não tá inscrito aqui no canal Major Play Game. É o primeiro videozão que eu tô soltando de sensibilidade e DPI pra esse telefone da Xiaomi, beleza? Então, quero ver todo mundo que joga tanto no Redmi Note 12S como no Xiaomi Redmi Note 12, brotando no canal, se tornando inscrito. Se junta, mano, se junta a tropa capuda desses dois telefones aqui no canal Major Play Game. E lembra de tá deixando o like pra esse vídeo alcançar outras pessoas que jogam nesses dois telefones da Xiaomi. E tá precisando, né, pesquisando também uma sensibilidade e uma DPI pra esse telefone, beleza? Então, deixa bastante like e tropa até pra você pra continuar trazendo novas configurações pra vocês, beleza? Vamos agora pras configurações de sensibilidade atualizada pro seu Xiaomi Redmi Note 12S ou pro seu Xiaomi Redmi Note 12. E lembrando, a configuração de sensibilidade que eu vou tá passando pra vocês, vocês podem tá utilizando pra qualquer uma das duas DPI que eu soltei no início do vídeo, beleza? Ou seja, você vai escolher alguma das duas DPI, dá ok, entra no Free Fire e vai tá colocando essa sensibilidade. Vamos lá, começando pela geral que vocês vão deixar na 95, beleza? Ponto vermelho, tropa, vocês podem deixar na 97, mira 2X vocês vão colocar na 90 e mira 4X vocês podem deixar na 98, beleza? A WM, olhadinha, essas duas opções, como eu sempre passo aqui no canal, eu recomendo vocês estarem regulando da sua maneira, beleza? Tanto a WM como olhadinha, essas duas opções aí, individual de cada jogador. E tropa, também vou tá passando uma segunda opção de sensibilidade pra vocês, caso vocês não curtam essa primeira opção que eu acabei de passar. A segunda opção é você pegar da mira geral até a mira 4X e começar colocando tudo no 100, beleza? E você mesmo vai regular sua sensibilidade. Como eu vou tá regulando a minha sensibilidade, Major, vai tá baixando de dois em dois, da geral até a mira 4X, até você encontrar o ponto ideal aí da sua sensibilidade pro seu estilo de jogo, beleza? Mas lembrando, é uma segunda opção se apenas você não curtir a primeira que eu trouxe pra vocês. Tamanho do botão de tiro, galera, vocês podem deixar padrãozinho, tamanho 65, 65, beleza? Tá aí toda a configuração completa e atualizada, melhor sensibilidade de EPI pro seu Xiaomi Redmi Note 12S ou pro seu Xiaomi Redmi Note 12S. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e valeu suas lendas!